Eu fiquei 12 dias fora do Minecraft Irmandade e quando eu voltei tudo estava fora de controle. Isso aqui era minha casa, eles trollaram, melhoraram a minha prisão e tem uma lama gigante. Se você quer saber tudo que tem de novo na Irmandade nesse tempo que eu fiquei fora, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final junto comigo. Enfim, tô feliz que eu tô de volta, bora lá. Ô mano Night, tudo bom cara? O que você tá fazendo aí sozinho na corrida de cavalo olhando pro chão triste? Ô LG, falar com você que eu tô meio desanimado cara, na moral tipo, eu já terminei de gravar tudo, eu não tô muito feliz assim. Eu tô sentindo falta de alguma coisa nova na minha vida, velho. Tem que ser de diversão, né? Exatamente. Tem que ser de entretenimento, alguma coisa que faça você pular na cadeira de alegria, né? Exatamente. Cara, tá faltando isso porque eu tô muito cansado, LG. Eu tenho a solução, com dragões. Dragões? Oi? Já ouviu falar de Dragon City? Não. Ah mano, eu já vou te falar o que é Dragon City, o melhor jogo de todos. Yeah! Dragon City é um jogo totalmente grátis, que dá pra jogar tanto no Android quanto no iOS. E dá pra você colecionar mais de mil dragões diferentes. E montar o seu próprio império de dragões. É muito fofinho. Ó, você pode procriar dois dragões pra conseguir algum tipo novo de dragão. Você pode chocar os ovos e alimentar os dragões pra eles evoluírem. Você pode treinar seus dragões e colocá-los pra lutar, deixando eles mais poderosos. Eu, por exemplo, quero ir contra todo mundo da irmandade pra ver quem é o melhor. Ah, e há vários modos diferentes de PVP, nos quais você pode juntar com seus amigos ou desafiar outros mestres de dragões. Calma, não acabou, tem muito mais, tô falando que o negócio é bom. Tem evento toda semana e um novo passe de batalha pra você conhecer e jogar. Como, por exemplo, o evento de corredor, outra corrida heroica, ou até o de quebra-cabeça. Esse eu acho bom. Mas também tem a neblina, que como se fosse suficiente, também tem a torre. E o labirinto. Sim, é muito evento, parece que não acaba mais, é muito bom mesmo. E também no Dragon City, dá pra você encontrar vários outros youtubers. Como, por exemplo, o Dream, o George Notfall e o Wisp. E tem muito mais, sério, vocês não têm ideia de quantos youtubers jogam esse jogo. Inclusive eu. Então não se esqueça, baixe já Dragon City aqui pelo link na descrição. E passa nas redes sociais dos mandos que tem muito evento e coisa boa em todos os lugares. Enfim, baixem lá, liga na descrição. Caraca, LG, mano, muito sensacional, cara. Onde que eu consigo baixar isso, velho? Cara, é mais fácil do que você imagina. É o primeiro link na descrição, cara. E não esquece, mano, Night. Se você baixar ele agora pelo link na descrição, você vai ganhar 15 mil de comida, 30 mil de ouro e um dragão monte de neve grátis. Mas você tem que baixar nos próximos 7 dias a partir de hoje, tá? Caraca, sensacional demais, velho. Vai ajudar muito no começo, mano. Tô ansioso. Quero clicar, velho, quero jogar, velho. Vai logo, vai logo, olha lá. Dragon City, link na descrição, gente. Baixa o link na descrição, hein. Tá bom, estamos prontos pra voltar ao Minecraft Irmandade. E hoje faz exatos 12 dias que eu não entro no servidor da Irmandade. Faz muito tempo que eu não tenho contato com o meu próprio computador. Porque o meu quarto tá em obras. Pra quem me apanha no Instagram, vocês vão ter ligado melhor. Mas eu tô morrendo de saudade de gravar vídeos. Eu não aguento, eu tô ficando louco sem gravar. Então eu precisava gravar alguma coisa. E como já faz tanto tempo, quase duas semanas que eu não entro, eu decidi que eu devia entrar e gravar. A única coisa que eu sei é que me falaram pra quando eu fosse entrar pela primeira vez no servidor, eu tinha que entrar gravando. Então, bom, vamos ver como que vai ser a minha volta dentro do Minecraft Irmandade. Bom, espero que vocês gostem. Deixem o gostei pra me apoiar e bora entrar no servidor, né? Por favor, que eu não entre morto, né? Vamos ver. E tá lá, estamos aqui no Irmandade. Nossa, é até estranho usar o computador depois de tanto tempo. Tem galinhas na minha casa, uma vela apagada, eu acho que isso aqui já tava antes. Tem as de aranha. Pera, pera, pera. Por quê? Tem alguma coisa no laboratório? Não, pera aí, deixa eu ir pra saída da minha casa, ver se tem alguma coisa. Mano, o que aconteceu com a minha casa? E deram um jeito de abrir outra trapdoor. E tem um pedrux ali. Calma, é muita informação. Pera, a cara dos Irmandade tá destrolada, tá bom? A trapdoor do Apu virou uma trapdoor quádrupla, aberta, com o mini pedrux, tá bom? A casa do pedrux virou coisa que ele mais odeia, que são construções medievais. A minha casa de coelho dourado gótico tinha virado uma casa de coelho dourado fofinho. E depois ele tinha virado outra espécie de coelho, deixando de ser o coelho dourado. Era o coelho manchado, que era o branco com o preto bonitinho. E agora ele virou o coelho folheado? Aquele sargado lá, o mil folhas. Calma, calma, o que mais que tem aqui? Tem a loja do Fusca Azul do Elcor. Cara, querendo ou não, o Fusca Azul foi uma das coisas que foi mais pedido pra mim no TopCraft. Eu não entreguei nenhum só pelo meme. Engraçado, fofinho, o Elcor conseguiu fazer um bem melhor do que eu havia feito. Depois eu dou uma olhada melhor disso aqui. O portal virou folha. A casa invisível do Delete tá visível. Mas com bloco transparente ainda, mas estranho, né? Um pouquinho estranho, vamos combinar. Tá, o meu cofre, é normal. Tem uma galinha ali, tá. Tem um milhão de Drip Leaf ali, depois vamos ver o que que é. E o que que é isso aqui? Foguetes de graça, só pegar. Tá, eu acho que eu não preciso de muito foguete. Eu não sei como que eu parei. Não, preciso sim, eu tô sem foguete aqui, olha. Ah, mas eu tô com bloco de projetos, né? Eu vou pegar só um pouquinho aqui, olha. Só pra gente poder fazer esse vídeo aqui em paz sem precisar de foguete. Depois eu pego mais qualquer coisa. Tem uma lagoa. Tá, eu acho que de mais interessante aqui por fora é isso. Agora a gente tem que realmente entrar e ver o que fizeram com a minha casa. Oi. Por que tem galinha na minha casa? Por que tá cheia de teia? Pera, deixa eu entrar pela minha cozinha aqui. Ah, tem teia aqui também. Eu não queria quebrar essas teias porque elas são úteis, na real. Por que tem uma cabra chamada Antônia na minha casa? Isso é obra de quem? Por quê? Mano, comenta quem me deu essa cabra chamada Antônia. Fazendo um favor, qual que é o sentido disso? Não, tem uma cabra Antônia, várias galinhas e teia. Tá, tem mais algo aqui? Bom, eu acho que na minha casa aqui não tem mais nada. Vamos ver o resto. Cara, eu vou dar uma olhada na casa medieval do Pedro. Isso mudou aqui por dentro ou não? Ah, nossa, por dentro é casa antiga. O cara nem quebrou, mano, os caras só fez por cima mesmo. Assim que é bom. Oh, mexeram na minha prisão. Ué, casa do Apus. Temos há zero dia sem trollagens. Caraca, reformaram minha build. A minha prisão apocalipse, apocalipse, sei lá o quê. Vi, eu não sei essa palavra, gente. Virou uma prisão nether. Virou um bioma do nether aqui. Isso aqui eu posso tirar agora, não tem mais mob aqui dentro, né? Caraca, maneiro, mano. Mexeram alguma coisa dentro, será? Bom, eu acho que não. Tá tudo igual. Deixa eu só ver se ninguém roubou uma shulker box minha aqui, porque esse mini game Q é fácil de roubar. Ah, ninguém roubou aqui, ótimo. Meu Deus, olha a minha vida. Por que eu fiquei tão fraco? Ah, eu não tenho mais armadura. Eu tenho minha armadura para a senha de esperar de jogar, né? É verdade. Eu preciso arrumar uma armadura nova, eu não lembrava disso. Não, mas ficou da hora pra caramba, né? Parece que fizeram coisas para essa área aqui também da Vila Vargas. Vamos dar uma olhada aqui, tem a casa da Nogal. Fizeram pokémons. Esse é o Charmander. Eu não sei se tem nome diferente por ser pequeno, mas é o Charmander. Esse é o... Esqueci o nome. Eu não lembro o nome. É Eve, alguma coisa assim. Eu tenho certeza, eu não entendo muito de Pokémon, gente. E aqui tem um mini Elquinho com Lucky Block. Loja de minis do Elcor. Como assim? Onde que eu apanhei? Tem alguém no servidor? Preço. Mini, mini, cinco dimas, mini, nove. Ah, tá. Ele faz uma construção mini de você, tipo aquele mini Pedrux. Eu vou comprar um mini El depois, que da hora, né? Tem a futura casa do Arquinha aqui. Deixa eu lançar uma dormida, né? Que tarde de noite é mó ruim fazer tour de noite, né? Não, mas sinceramente, a priori, eu tô achando bem interessante as coisas que mudaram. Eu não sei se mudou mais coisa, mas já mudou muita coisa pra quando eu parei de jogar. Com certeza. Aquela galinha deve ser coisa do Knight. Tá, vindo aqui pra essa expansão da Vila Várzea. Tem o Golem. Os caras resetou todos os desejos. Uma casa pro Knight. A torre dele, eu não sei se a torre dele foi trollada ou não no final. E pra quem não tá ligado, num dos últimos vídeos, bem... Faz tempinho já, né? Eu vim aqui na loja do El... Caiu minha lâmpada. É que eu tô usando uma luz pra câmera meio gambiarra, já que eu vou ter que desmontar o computador inteiro depois que eu gravar, porque ainda tá em reformar o meu quarto. Pera aí, pera aí. Enfim, como eu tava falando, eu havia apagado o Elcor muito bem pra ele trollar a torre do Knight. Só que eu não sei se já aconteceu ou não, porque eu não tava aqui. Então eu vou precisar que vocês comentem aí também pra eu saber. Tem um Squirtle aqui, bem fofinho. Bonitinho ele, eu gostei. Tem um upgrade na casa do Knight, com várias galinhas. Eu posso trollar isso depois. Ah, ele tá dando um upgrade bom na base dele, né? Pera aí, deixa eu dar uma olhada nisso. Ah, não, tá ficando bem. Legal a base do Knightão, né, mano? Isso aqui é neve? Ah, é neve fofa, né? É o engraçado, né? O engraçado do grupo. Eu achei que era de calcita, mas o que ele fez é neve fofa só pra... Só ele conseguir entrar. Oi? Tá, levando em conta que ele colocou um Stray aqui de segurança e tem muita neve fofa, eu acho que pra entrar aqui nessa base dele, nessa parte, deve ter passagem secreta. E também eu tô com lentidão, então talvez, ou seja aqui na torre ou ali na montanha, mas ele colocou um daqueles Elder Guardian, tá ligado? Vamos passar lá pra dar uma olhada? Olha que legalzinha a ponte quebrando atrás de mim. Ah, é neve fofa pra ajudar, né? Tá, aqui vai ser alguma coisa, o que eu não sei, mas tem uma porta pra ser com senha. A parte boa é que eu sei onde ele tá fazendo, então alguma coisa eu posso fazer no futuro. Na real, eu tenho uma ideia, depois eu falo pra vocês. A minha casinha continua normal, tem uma casa-lhama ninja gigante. Essa é a lhama mais da hora que tem, uma das, né? Alguém tem uma casa-lhama agora. Meu Deus do céu, mano. Alguém te trollou e você quer vingança? Contrata serviços da lhama bandida. É, não tem, na real, não tem nenhuma instrução aqui mesmo de como contratar ou como funciona o serviço da lhama, mas é bem da hora. Agora o minigame do Pedrux também, aquele minigame que a gente jogou com ele alguns dias atrás, de ter que pisar aqui e não cair. Tem uma área de segurança pra ninguém vazar. E também tem alguns mobs do Five Nights, né? Eu não sei se é a Chica, esse daqui é o Rocks, eu não tenho certeza, eu não sei os nomes certinhos. Mas muito da hora, né? O meu foguete da Vila Varza continua insano. E ali tem um cavalo lá também. E agora tem a parte da Vila Varza 2, vamos dar uma olhada. Mano, ali já começa a minha corrida de cavalos, mano. Olha isso, mano, que da hora. Ela destaca bem, né? Antes de ver ela, vamos ver as coisas que a Nogal fez. Algumas coisas, ela fez um minigame do Minions. Eu não sei se já tá pronto, como que tá, mas eu vou dar uma entrada só pra olhar. Olha se ela fez só a área. Aqui tem o Connect 4, que eu sei o que é, por causa que é um jogo que ela ganhou de presente. E ela jogou, eu não sei se foi pela primeira vez com ela. Mas eu ganhei a primeira vez com ela e eu ganhei. É muito legal, eu não sei muito bem como funciona, mas eu gostei de jogar. Vou ver se eu chamo ela pra jogar aqui no servidor. Eu ativei alguma coisa aqui. Melhores tempos em pepitas. Knight 8 packs e 7 pepitas. Elker 25 packs e 26 pepitas. IU 27 packs. Pegue uma bota aqui, guarde seus itens aqui. Minions Rush. Para participar dessa corrida de obstáculos, guarde seus itens e marque o spawn e pegue uma bota de velocidade das almas. Confira se essas pepitas estão todas no baú de cima do timer e divirte-se e anote seu tempo no mural. Encher antes de começar. Tá totalmente cheia. Tempo final em pepitas. Ah, eu quero participar. Vamos ver como que é. Tá, guardei toda minha armadura. Marco o spawn e pego uma bota. Vou pegar essa quinta gasta. Tá, a única coisa que eu tenho que fazer é chegar aqui e vivo. Ah, não sei como que é. Vamos ver no que dá, né? Tá bom, tem um laberinto aqui de água. Tá, eu não sei se eu tô indo bem. Mas eu tô achando legal. Não! Tem um parkour de trip-lif. Tá, calma, 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 calma. Eu não sabia que ia ter isso aqui. Tá, parkour de trip-lif. Pra quem não joga mais há tanto tempo assim, é injusto ter que fazer parkour. Tá, eu tenho que marcar o spawn aqui e eu tenho que andar por aqui. Mas que é fácil. Tá, agora eu tenho que passar aqui sem morrer. De cá que tá no galgócio que eu tô ligado. Eu marco outro spawn aqui e eu tenho que fazer esse parkour aqui. É um parkour isso? Dá? Tá bom, né? Eu acho que não dá. Ih, eu perdi a bota. Bom, vamos fazer o quê, né? Eu posso passar sem ser por aqui, né? É verdade. Aqui, pronto. Fui bobo. Tá, tem um caminho de vidro aqui. Tem que ir de boas. Tem um outro aqui. Tem um outro aqui, beleza. Tem um outro aqui. Trouxa, tá bom. Errei. O único lugar que faz sentido é ser aqui. Ué? Ah, tô em outra sala. Tá bom. Tá. Vou pra aqui. Beleza, cai aqui. Vem pra cá. Sobe aqui. Marca spawn. Deu. Boa. E, galera, só passando aqui novamente pra lembrar pra vocês. Quem tiver interesse no Dragon City, baixa que o jogo é muito bom. E o link tá na descrição. Baixa logo, por causa que esses bônus que eu citei durante o vídeo só vão durar por 7 dias. Então, não perde tempo. Baixa aí. Vai, link na descrição, galera. Então, eu tive uns 8, 9, pack. Tá até que bom, cara. Pra primeira vez. Ah, tem que pegar dois itens, né? Calma aí. Bom, depois eu posso vir em outra hora que eu tiver mais aquecido, porque agora eu tô muito tempo que eu tive a Minecraft e fazer uma coisa melhor. Mas foi bem legal, eu gostei demais. Tá, tem uma exposição de amogos aqui, porque eu não sei. Seguindo pra cá, tem a minha incrível corrida de cavalos. Mano, olha que da hora. Pra quem não viu o vídeo da corrida de cavalos, sério, volta no vídeo e vê, mano. Olha essa mega build aqui, mano. Só pra uma corrida de cavalos, mano. Olha que maneira. Mano, imagina toda essa corridona aqui. Um obstáculo, coisa pra fazer e tudo mais. De cavalo, cara. Tem passagem secreta aqui, como vocês podem ver. E tem até parte subterrânea na corrida. Bom, vamos dar uma olhada na Vila Irmandadinho também. Bem como eu imaginava. Aqui não mudou nada, porque o que mais me enxerguei era eu e o Delete mesmo. Bom, vamos dar uma olhada no Nether e no The End também. Falta lá. Bom, o Nether não mudou nada. Mano, tem literalmente um elevador de água. Por que alguém precisou de andame pra subir? Não, eu gostaria muito de saber quem foi a pessoa com cérebro curto que teve que usar andame em vez de subir num simples elevador de água. Descubra, por favor. Bom, aqui não mudou nada. E na minha vila do The End. Agora é o seguinte, querendo ou não, eu tô acumulando trollagens. Eu fui trollado pelo Knight, eu fui trollado pela Sun. E mais alguém colocou folhas aqui me trollando. Eu preciso que vocês comentem quem foi. Porque eu vou atrás de vingança. Esse foi o meu vídeo de volta, vendo tudo o que fizeram. Eu achei muita coisa e muito da hora. Tô bem feliz mesmo de ter voltado pra Irmandade com tanta coisa diferente e nova assim no mapa. Porém, eu quero vingança dessas trollagens. Então se vocês querem um vídeo disso, é muito importante que vocês deixem o gostei, se inscrevam no canal. E, mano, tô de volta. Tô feliz, descansei bastante. Tô bem pra quem quer saber. E foi muito legal ver esses vídeos da Irmandade pessoalmente. Enfim, muito obrigado por tudo. Vejo vocês nos próximos vídeos. E a partir de agora, vai voltar o vídeo do dia. Pode ficar tranquilo. Ah, isso aí você vai botar com a câmera não, tá? Mas por hoje fica assim. É na aí. Vocês.